Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, e mano, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ no final, também lá tem fotinho Fodas bagarai, mano, vocês também não vão se arrepender, eu aposto, vamos fazer uma aposta, mano Se tu não curtir, vem aqui, vem aqui, comenta, ah mano, não curti Mas se tu curtir, mano, se inscreve e fica sempre colado aí com a gente, mano É cada vídeo diferente, é cada vídeo top bagarai Enfim, gente, a gente tá aqui, como vocês já leram, né? Se você está aqui, parabéns, parabéns pra você, você é um fodinho, não, brincadeira A gente recebeu da Capacard, olha só, mano, que coisa linda, finalmente cheguei, gente Capacard me mandou, salve, salve, Thiagueira, mano O cara é, mano, Capacard é parceiraça, mano Primeira coisa, vem com um favor não dobrar, frágil, vem muito bem embalado Notinha fiscal, importante E, mano, proteção 100%, olha só, ainda vem dentro de um saquinho bolha, olha só Saquinho bolha, mano Eu não vi ainda o que que eles me mandaram, eu só abri o pacote pra dar uma agilizadinha, né, mano? Mas, enfim, olha só, vocês vão ver primeiro que eu, mano, vocês vão... Caraca, mano, vamos lá então, olha só Nossa Senhora do Crédito, Daime Limite, que coisa linda, mano Esse aqui é tipo amuletos da sorte, olha, muito da hora, muito da hora Pirocard Select Cara, esse é muito bom, mano, esse aqui eu não tinha visto ainda, mano Nossa Senhora, esse é muito bom Eu tenho gente que vai gostar Olha só, eu não autorizo, é alumina, alumina Mano, esse aqui é... Mano, olha só, pera aí Individual, cara, esse aqui eu adorei, mano Evite sair gastando ao persistirem os sintomas Um banco deverá ser consultado Cara, que demais, gente, que demais É um melhor que o outro Mano, esse aqui é de meme, olha só Mercado, contas, internet, século especial, academia, fatura celular Eu Tipo, a casa tá pegando fogo, tá ligado? Mano, o do Super Mario Lindo demais, lindo demais O do Julius, mano Se eu não comprar nada, o desconto é maior Adorei, mano, adorei Um dos meus favoritos Xerecard, mano Traz a maquininha que hoje eu faço xerecard Lá no camarote Eu tô bebendo à vontade Cara, esse aqui é um dos mais vendidos, inclusive, deles, mano Olha, a mulherada adora Tem o Cupix Mano, o do Cupix também é demais, ó Faça transações com pessoas físicas Passe no MEI de pessoas jurídicas Aceite instituições noturnas Mano, muito bom Um Cupix Tem outro aqui, ó Vai pagar no crédito ou no débito? Na sorte mesmo, mano Eles me mandaram muito Nem acredito Nem crédito, nem débito É mérito Caraca, mano Ih, tem aqui, ó Peraí A gente se dedica muito para chegar aqui em suas mãos De agora em diante ficaremos juntos Cuidando bem do seu cartão Muito obrigado por escolher a capa card A original nasce aqui Mano, película adesiva é capa card, gente Vocês viram que eles me encheram de coisas aqui, gente Nossa senhora Eu nem sei qual que eu vou aplicar Eu já tinha Olha só Eu já tinha esse aqui, mano Que eu apliquei no vídeo que eu fiz antigo, né Vocês devem estar falando Ah, Rafa, e esses coisados aqui? Mano, uma dica para vocês Nunca bote o seu cartão com as chaves Acontece isso O bom é que a gente pode tirar É uma capa Uma película protetora para o cartão Então, se eu tirar aqui o cartãozinho Não vai estar arranhado nem nada E eu vou provavelmente botar outro aqui, ó Eu tampei dessa vez Dessa vez eu fui mais perto No último eu tive que cortar o vídeo Porque eu mostrei Mas, mano Tem esses aqui Tem muitos outros ainda Eu tenho esse aqui, ó Para botar também Do meu PicPay Vou encapar ele Inclusive eu já consegui arranhar ele, né, mano Eu falo para não botar junto com a chave Mas eu boto E eu tenho outro que eu vou fazer aqui, mano Enfim Tem mais dois cartões aqui também Ambos tapadinhos, né, mano Porque eu não sou bu A gente tapa eles aqui, ó Para fazer bonitamente Enfim, gente Eu não sei, mano Qual que eu vou escolher, tá ligado? Mas eu estou muito em dúvida Em usar o Julius Eu adorei Mano, eu amei O Endividol Cara, minha cara, mano Endividol Esse aqui talvez vai para a poupança, mano Esse aqui vai para o meu cartão normal, velho Ah, inclusive Deixa eu achar aqui, ó Ah, na minha carteira Tem um Esse eu não tampei ainda Inclusive eu tenho esse aqui do Pac, mano Ó, vai focar Olha que bonitinho É só a parte de cima Pegou bem, né Provavelmente eu tinha mostrado Mas eu cortei Mas enfim Eu uso Capacard E realmente protege muito A película adesiva Gente, eu vou mostrar o site deles aqui Eu já estou no site da Capacard, mano Aqui tem vários modelos Vários estilos Capacard O original nosso aqui Esse são... Mano Tem os mais... Olha aqui Quero Café Pirocard Coolpix Xerecard Aqui, ó Xerecard Tem várias variações do Xerecard Eu não autorizo Foca na GIF Mano É um mais lindo que o outro Na moral Não tem como escolher Tem aqui o... Ah, eu sou mais cult Tem os black, mano Tem esse cartão black E os... Os de Free Fire E, mano Tem vários, gente Tem vários, ó Cara, tem muito do seu barriga Money Power Seu nome aqui Olha que legal Tu pode botar teu nome Que legal Curtir Esse aqui que a gente tem, ó Pegando fogo, né Tudo em chamas Gente, tem muita opção Tem de Among Us O cartãozinho do Among Us Tá ligado? Tem aqui, ó Cada um real na conta Olha só Mano É um mais lindo que o outro Eles me mandaram os melhores Os mais vendidos deles Simplesmente Sensacional E lembrando Que É muito fácil de aplicar, gente Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Todos Mano Tudo tem aqui, ó Tudo vem Veja como é fácil de aplicar Primeiro Limpe o cartão com os lenços Wipes Um molhado Wet E o segundo seco Dry Coloque o seu cartão Em uma superfície plana Estável Remova a película Até a marcação Lateral do papel Alinhe a película No cartão Aplique É simples assim Gente, deixa eu abrir um aqui Pra vocês verem Vou abrir o individual O individual Tá aqui, ó Pra vocês verem Como é que vem Como é fácil de aplicar Se eu conseguir abrir, né, mano O bagulho vem Então, ó Aqui, ó, Rafa Parabéns Vem bonitinho aqui, ó Pra abrir Pra não precisar rasgar, ó Ó Bonitinho Não precisa nem rasgar, gente Eu que sou burro Vem aqui, ó A peliculazinha Bonitamente, ó E aqui vem O... Tipo Se tu acha que não vai conseguir Tu pode botar os dados Do teu cartão aqui, ó Nome Observação Banco Bandeira Agência Bonitinho E guardar também, mano Ó Capa card Mas a princípio Não vai precisar disso Os novos cartões Não precisam Porque está atrás, né Enfim Vem os paninhos aqui, ó Conforme diz aqui, né, gente Conforme diz aqui certinho Então vocês vão seguindo passo a passo E eu recomendo vocês tirarem assim, ó Como é que eu posso dizer? Vocês tiram, botam em cima E depois vão tirando devagarinho assim, ó Depois de limpar e seguir os passos, né, gente Eu não vou fazer isso em vídeo aqui Porque eu já fiz Tem um vídeo meu O link vai estar na descrição No vídeo que eu fiz unboxing Eu apliquei Inclusive vai ter o vídeo Da própria capa card aí pra vocês, beleza? Enfim Cara Eu tenho que dizer que é muito fácil, gente É muito fácil E é muito legal E aí As pessoas me perguntaram Já várias vezes que eu fui pagar E eles Ué Isso é um cartão de crédito? Eu sim É uma película adesiva da capa card, mano Tu vai ser totalmente diferente pagando As pessoas vão notar Vão perceber Vão te perguntar E isso é muito da hora Enfim Eu acho que eu já falei demais Eu tô empolgado aqui Eu Eu vou dividir com o mozão Com alguns amigos Esse monte de película aqui Que eles Mano, eles já me mandaram mensagem Vocês não tem noção Eu fiz uns stories E eles Mano, eu quero do Pirocard Eu quero do Xericard Eu quero do Mario Eu quero do Julio E eu falei Calma aí, mano Calma aí Que é meu, né, mano? É meu Eu vou dar só alguns pra vocês Enfim Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Qualquer cupom de desconto aí Se a capa card liberar Vai estar na descrição, beleza? Lembrando isso Então era isso, pessoal Deixa muito like Se inscreve no canal Dúvidas Comenta aqui embaixo Que eu quero saber, mano Se tu tem Se tu gostou mais E é nóis Valeu Falou E fui Tchau, tchau Tchau, tchau